Gestação de 13 semanas e 3 dias. É o seguinte pessoal, meninas, esse aqui é o útero, é a casinha onde o neném fica, tá? O colo do útero, a saída do útero é aqui. O neném está sentado, está pélvico, por quê? Porque a bundinha está aqui, olha o pézinho, olha o pé, a nádega, a cabeça. O tio desenhou errado, tem um bracinho aqui. E as orelhas do neném estão aqui. Deu para entender então o neném ali? Eu vou apagar o desenho para vocês terem uma noção onde está. Olha lá. Viu lá? Sim? Só para vocês terem uma noção do tamanho do neném, da moleira, do alto da cabeça, até a poupança, que está medindo 13,3 centímetros. O nome da minha é? Lidia. 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 Por favor, Lidia. Você poderia virar até aqui? Me gostaria que você falasse um pouco de espanhol. Ele é muito tímido, ele é muito tímido? Um pouco. Vai que iria lá, vai que iria lá com o médico. Ah, não é comigo. Um pouco dele, é panhol. Só ela que fala espanhol? É só ela, né? Moram em região da Espanha? No, Granada. Granada, é panha. E... Beleza, hein? A tia e a prima. A tia e a prima também moram lá? Moram de inveja aí, ó. O pessoal que mora na Espanha. Aqui, ó. A placenta. Escurso do... A água. E aqui tá o corpo do nenê, certo? A parede do útero tá aqui. Aqui é a vestida da mamãe. Demorou tanto que até já encheu a vestida. Parede abdominal. Fundo do útero. Parede posterior do útero. Aqui já é intestino, tá? Ó o coração dele batendo aqui. Reparem. Fêmur, pessoal. Eu gosto muito do fêmur. Esse que é o comprimento do fêmur. O comprimento do fêmur tá dando 1.09 centímetros. Que corresponde a 13 semanas e 12 dias. E essa paciente tá com 3 semanas e 3 dias. Então, praticamente igual. É uma... A margem é muito baixa, né? Aqui tá a cabeça do nenê. Eu vou mostrar um pouquinho o nenê, mas o nenê tá meio tímido. Esse nenê também mora na Espanha ou não? Não. Não, sim. Só a tia que mora na Espanha. Esse brasileiro. Aqui é a barriga do nenê. E aqui está a boca, o nariz, a testa, a nuca. Marca a testa em mim. É fronte? Tá o braço. Tá vendo ali? Daqui a pouquinho nós vamos saber o sexo desse nenê aqui. Que é um misto de... Não, é português. É brasileiro, né? Os parentes que moram em Portugal, né? Na Espanha, na Espanha, desculpa. Granada, é panha. Aqui a mão. O outro braço e a outra mão aqui, ó. E aqui está o tronco. A gente está olhando por cima o tronco do nenê. Estou mal desenhado. Eu vou apagar o desenho. Vê se vocês conseguem entender as mãos, as duas mãozinhas. As duas mãozinhas estão assim, ó. Quais são as duas mãozinhas, ó? Está vendo lá? Sim. Eu tenho duas mãos. O senhor tem duas mãos. Olha lá, a mãozinha da tchauzinho lá para você, Lídia. 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 Olha aqui, ó, o braço aqui, ó. Mínimo, anular, médio, indicador. E o polegar está aqui do ladinho, assim, ó. Ai, que lindo. Pescocinha ali. Repara o coração batendo. O coração batendo, ó. Os latidos cardíacos. Sim. Sim. A frequência do coração neste instante está em... 169, 169 batimentos por um minuto. Muito bem, muito bem. Atenção, atenção. Ela tem duas meninas. O que será que é, hein? Papai sabe que vai ter três gêneros. O que será que papai vai ter? E aí, Sobrão? Uma nóia. Gente, olha lá na tela. Atenção. Um, dois, três. Aqui está uma coxa. A nádega. A outra coxa está subindo assim, ó. A Ana e Soeiro está chorando ali, hein? Ela está lá em Paris assistindo. Está em? Paris. Paris. Está em Paris? Está. Ela é mãe da minha melhor amiga. Nossa! Um abraço para Paris, então. Se for, é tudo conectado. A audiência é internacional aqui. Lívia. Um hermanito. Eeeeh! Lo digo, Teresa Sanchez. Todo mundo lá, me desencorre. Atenção, pessoal. Vamos falar do sexo do dedé. Chega de enrolação, mãe. É, de mamãe. É, de mamãe. É, de mamãe. É, de mamãe. Sexo guri, sexo homo. Felicidade general da nação. Um menino. Um menino. Menino e um menino. Eee, papai. Mamãe vai ter o filhão, hein? Uuuuuh! Mamãe vai ter o filhão. Ver as delícias que é ter o filho homem. Parabéns, parabéns. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, papai. Obrigado. Mais um pau merense nessa terra. Corintiano. Opa, opa. Opa, quase morreu o papai aqui. Mais um corintiano, então. Viva o Corinthians. Muito bem. Parabéns, parabéns. Obrigado pela companhia, pessoal. Amor. Alegria. Paz. Iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Fiquem todos com Deus.